Pessoal, desocuparam, fizeram o cara desocupar o lugar onde ele mora, não, não, esse gado aí a gente não vai roubar não, a gente só vai roubar só a terra aqui mesmo, porque deram pra nós aí a terra que tomaram do dono e deram pra nós, tá, ocupada aqui, nós não vamos roubar o gado não, nós só quer roubar a sua casa e a terra aqui do proprietário aqui pra nós, sei lá, vender ela depois. Mais ou menos, porque quando você toma alguma coisa de alguém, eu não conheço por outro nome, né, quando algo é tomado de uma pessoa, eu não consigo ver outro nome. Tô aqui com o meu celular aqui, vem um cara e fala, ó, pulando ali falou que é pra você me dar esse celular seu aí, desocupar, apaga as suas fotos, seus vídeos, pra não comprometer nada, que nós não queremos, pode apagar seus aplicativos do banco, me dá só o celular mesmo, e deixa a senha do celular também, né, os aplicativos do banco, você pode apagar as fotos, você pode mandar pra outra pessoa, mas eu quero só que você me dá o celular, isso é o quê? Ok, qual que é o nome que você me dá pra isso? Se não for roubo, eu não sei, o cara chega aqui, ô, Bruno, sai da sua casa aí, porque nós ocupamos aqui sua casa, você pode levar só seus móveis, tá, a gente deixou um carro aqui na frente do caminhão, aí a gente vai ajudar você colocar seus móveis lá, porque seus móveis a gente vai querer só sua casa, é brincadeira, gente, é brincanagem uma coisa dessa.